Coisas de tradição Coisas de tradição Coisas de tradição Já rezei debaixo da chuva Fiz promessa pro tesouro Mesmo assim minha sorte não muda Já rezei debaixo da chuva Fiz promessa pro tesouro Mesmo assim minha sorte não muda Levanta 11 e meia da manhã Aquele bafo do diabo Quarenta ainda mora com a mão Acho tudo um bocado Cinco filhos com a Dona Maria Mais velho da família Já se levou com sangue de bode Chamaram dos mais famosos lá do norte Mesmo assim não mudou a sua sorte Dizem quando o feitiço é forte Se leva até a morte Coisas de tradição 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 Aquele espírito do groove que devoram a noite Entram pelos stories Phone online Tão filho só se perto Tenho a dor a minha mãe Rabos dão merda só e não mais Hoje a bunda é da Tati Se tenho ruca sou taxi Tati Me puxa pra uma party Não me lembro cena nenhuma dessa parte Nessa turma consomem demais Overdose hospital com a minha mãe Ela não desiste Minha confe minha mãe Mas eu não sei se vai longe minha life Já rezei debaixo da chuva Fiz promessa pro tesouro Mesmo assim minha sorte não muda Já rezei debaixo da chuva Fiz promessa pro tesouro Mesmo assim minha sorte não muda Coisas de tradição Coisas de tradição Uh oh oh Coisas de tradição Coisas de tradição Coisas de tradição